Não é nada não, eu só tô enchendo o saco Tá fazendo o que aí, neguinho? Coçando o saco Alexandre, o que que tu tá fazendo? Bebendo óleo com gás Ned, o que que você tá fazendo? O médico mandou cortar o álcool Ué, vamos ver o que que o João tá fazendo aqui O que que você tá fazendo, João? Gastando dinheiro Amanhã eu gasto mal um pouco, tá? Ah, o que que você tá fazendo? Tô comendo arroz com frango Tá fazendo o que aí, menina? Pachorro quente Tá fazendo o que, Fernando? Tô chapando o coco Ué, Gil, o que você tá fazendo? Pachassada Úrsula, o que você tá fazendo? Molhando biscoito Úrsula, o que que você tá fazendo? Pagando pau O que que tu tá fazendo, homem? Recomendação médica E o que que isso tem a ver? O médico disse Beba com controle Pachassada 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 Pachassada